Dois furtos de bicicletas foram registrados em Timóteo, um no bairro Bromélias, onde o suspeito... Olha lá, é esse aí? Pulando o muro, ó. Pula o muro e leva a bicicleta que estava na varanda. Ninguém pode deixar nada de lugar nenhum não, gente. Ah, mas tá dentro da minha varanda, da minha casa. Eu entendo, companheiro, seu drama. Mas não pode. É, não pode. Leva pro quarto a bicicleta, põe debaixo da sua cama. É, não deixa ninguém ver não, infelizmente. O outro foi no bairro Novo Horizonte, onde os dois suspeitos invadiram. Olha lá, ele descendo com a bicicleta, ó. Olha, Lamonier. Passou, viu a bicicleta na varanda, dentro da casa da pessoa. Você que entende, Lamonier, essa bike é daquelas bikes brutas, né? Olha lá, ele pendurou, rapaz. Não é dele, né? Pode arranhar à vontade. O dono nunca vai pendurar a bike daquele jeito ali. Pra não arranhar. Olha lá. É um excomungado mesmo, né, rapaz? Que trem esse cara. O que é isso? Ele esbarrou na câmera, será? Ah, ele derrubou a câmera. E levou a bike, foi embora. Meu Deus. É, no bairro Novo Horizonte, né, dois suspeitos invadiram o térreo de um prédio e furtaram duas bicicletas que estavam trancadas na garagem. Ah, meu Deus. Ô, Gisele, tinha bicicleta na garagem, tinha bicicleta na varanda, trancado, mas não interessa. A pessoa quer levar, leva, né? É. Pois é, Nico, dá um jeito, né? Igual a gente viu aí, este ladrão de bicicletas pulando o portão da residência da vítima, mulher de 52 anos, e ela procurou a polícia militar depois que teve a bicicleta furtada da varanda da casa dela, né? Ele não fez nenhuma cerimônia, assim, em esconder o rosto, né? Tem certos momentos que ele até olha pra câmera, aí é o momento em que ele pula o portão da casa da vítima, vai lá, busca a bicicleta e coloca a bicicleta em cima do portão pra que ele possa passar, e ele faz isso tudo com muita naturalidade, né? Muita destreza. Parece que tem bastante experiência nisso daí, olha só, o momento que ele coloca a bicicleta no portão, deixa a bicicleta ali, pra ele depois conseguir pular também o muro. E aí, neste momento, é o momento que ele esbarra na câmera, a gente não sabe se ele esbarra ou se ele derruba essa câmera propositalmente, né? E depois ele foge. A bicicleta, ela tem adesivos amarelos, ela tem aro, 29 freios a disco, então não é uma bicicleta qualquer, né? E mesmo que se fosse uma bicicleta mais baratinha também, né, Nico? O bem sempre tem um valor pra quem adquiriu, né? Pra quem é o dono, no caso aí, da bicicleta. E a gente teve outro caso também no Novo Horizonte, também, de dois difuntos de uma outra bicicleta. Esse também teve imagens de circuito de monitoramento. A polícia também procura pelos suspeitos e pelas imagens que estão com a polícia, tudo indica serem adolescentes que teriam cometido esse furto. Uma das bicicletas que estava trancada no corrimão da escada foi levada sem a roda traseira que ficou presa no local. Então, o proprietário está em viagem, não foi localizado, mas os moradores é que viram essa situação e chamaram a polícia e esses adolescentes estão sendo procurados também, assim como, né, o que foi furtado, tanto deste caso aí quanto do Bromélias, Nico. Foram três bikes, Gisele, você falou tudo, a pessoa compra, independente do valor. Mesmo se fosse uma bicicleta simples, a potila, a mania é mais simples, mesmo se fosse uma bicicleta simples, o sujeito não tem direito. E esse aí, quando está saindo, derruba ainda a câmara, né? É mais do circuito. Ah, vai ser encontrado, Gisele. E se vai ser encontrado? Ah, vai. Como é que pode, gente? Ninguém tem paz. Rapaz, põe a bicicleta na varanda e fala assim, estou cansado, eu vou deitar, amanhã eu tenho que sair cedo. É sete da manhã dessa? Achei que fosse sete da noite. É sete da manhã? Ele está levando de sete da manhã? Hein, gente, o que que ele não encontrou uma viatura passando, hein? Ah, nesse momento tem que ele derrubar a câmara lá. Olha lá. Ele deu foi um chute, rapaz. É. Chutou a câmara. Ei, Gisele, não é fácil, não. Viva Timóteo, Gisele. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Meu Deus. Guarda as bicicletas, Gisele. Põe debaixo da cama, Gisele, a bicicleta. Na hora de dormir, põe debaixo da cama. Amar a bicicleta na cama e no seu pé, que não é que o sujeito puxar, você acorda. Ô, Nico, eu conheço gente que faz isso, viu? É, mas é, tem que ser. Fala pra dona Jerusa amarrar o liquidificador na hora que for dormir, pendurar o liquidificador num pé, né? A máquina de bater bolo no outro. Não tá tendo... Ninguém tem paz, não. Ninguém tem paz. E o Lamoneta falando aqui, ô, Gisele, negócio interessante. A gente compra o bem da gente, normalmente parcelado em 30 vezes, né? Tá pagando ainda, o sujeito vai e leva o bem da gente pra casa. É, ninguém aguenta isso, não. Obrigado, Gisele.